O meu querido, pra frente eu ainda não tô conseguindo, só tô dando volta, igual um relógio. Também eu aprendi a andar de canoa, né querido? Olha só, informação, esporte, cultura, conscientização e preservação da nossa natureza, tu vai lá no www.livebira.com que tu vai entender, tudo que esse lugar, chamado Ibiraquera, pode te proporcionar. Um beijão do Drauzi, vem pra cá, curtir a vida, porque tu merece. Olha aí! Não tem condições, é, dá pra matar sirinha, hein? Dá pra matar camarão? Não, não dá? Olha isso aqui, cara, pelo amor de Deus, que é isso, cara? Olha isso aqui, cara, pelo amor de Deus, olha isso aqui, eu vou desenvolver, eu vou desenvolver, com certeza. E aí Obrigado.